Arthur de AFC Vai RD, manda pra elas Tanto tempo sem pensar na gente Tentei colocar outra no seu lugar Pois é sério de vários momentos Que na nossa história foi ser tênis Eu tô sabendo que tu sente falta Seu sorriso com algum motivo de palhaçada Chapada me liga durante a madrugada Sempre foi assim, aí daí diz que tá mudada O Dada vai chorar pra quê? Tomou atitude certa, melhor pra você Se quiser um lance só, pode escolher Mas fica assim, a gente não me apego em você Não me apego mais Vai chorar pra quê? Tomou atitude certa, melhor pra você Se quiser um lance só, pode escolher Mas fica assim, a gente não me apego em você Não me apego mais Eu não me apego em você Ela joga no 357, na cachorrada ela desce e mexe No pique do interior, nós vai tacar firme nessas grete No pique de Aponso Claudio, ela mexe, 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 mexe No pique de São Mateus, ela mexe, 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 mexe No pique de Aponso Claudio, ela mexe, 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 mexe No pique de São Mateus, ela mexe, 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 mexe Conexão bolada, pega, pega, porra De São Mateus Fiquem-se no interior, pega essa conexão aí, porra Seja um minutinho de verão pra parar tudo, tá ligado? A CIDADE NO BRASIL 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 Sei que a tua mente imagina nó na cama Eu tô gostoso, ferme a lala de pijama, amor Não se acostuma, se apaixonar é complicado De corola brindado, desce Jack Honey Tá tudo tomado pela tropa do Orlé É bola de quatro, vai faz o seu nome De mexidinho da prada, te avistei de longe De corola brindado, desce Jack Honey Tá tudo tomado pela tropa do Orlé É bola de quatro, vai faz o seu nome De mexidinho da prada, te avistei de longe Eu fui embora, sei que sou culpado Devia ter avisado, mas eu juro que não come ninguém Eu te quero de volta E será que ela volta? Essa é a revolta Já falaram que não é de ninguém E tá tudo tomado, essa é os momentos bons também De corola brindado, essa é a revolta E será que ela volta? Essa é a revolta E será que ela volta? São Mateus Deixe essa rapada corradinho Deixe essa rapada corradinho Tenta me evitar um minuto Mas você acaba sentando Já saquei seu plano O mulher me diz por que eu ser assim Deixe essa rapada corradinho Tenta me evitar um minuto Mas você acaba sentando Já saquei seu plano O mulher me diz por que eu ser assim Deixe essa rapada corradinho São Mateus Gold, Gold Arthur de AFC Gold, Gold É o beat Série Gold Gold, Gold Gold, Gold Gold, Gold Gold, Gold Sem briga por favor, sem briga por favor É muita puta querendo a tropa dos sem amor PPS, sobe, PPS, sobe No beat série Gold na onda balança GOK PPS, sobe, PPS, sobe No beat série Gold na onda balança GOK Oh, 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 oh Anota mais uma parte pra tropa do interior Gold, gold, oh, 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 oh Anota mais uma parte pra tropa do interior Gold, gold, oh, 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 oh Anota mais uma parte pra tropa do interior É o beat série Gold O que é que eu sinto de você Sabe depois de você que quer vir e me ver Lá não vai ser, cola no FG Vou te liberar pra subir e descer E dá a noite das caminhas só que tu marina E dá todas as caminhas só que tu marina E dá todas as caminhas só que tu marina E dá uma landa de chuva, mexe e vem por cima E dá todas as caminhas só que tu marina E dá todas as caminhas só que tu marina E dá todas as caminhas só que tu marina E dá todas as caminhas só que tu marina E dá todas as caminhas só que tu marina E dá todas as caminhas só que tu marina E dá todas as caminhas só que tu marina E dá todas as caminhas só que tu marina E dá todas as caminhas só que tu marina E dá todas as caminhas só que tu marina E dá todas as caminhas só que tu marina E dá todas as caminhas só que tu marina E dá todas as caminhas só que tu marina E dá todas as caminhas só que tu marina E dá todas as caminhas só que tu marina E dá todas as caminhas só que tu marina E dá todas as caminhas só que tu marina E dá todas as caminhas só que tu marina E dá todas as caminhas só que tu marina E dá todas as caminhas só que tu marina E Sou Mateu A rudaria do jeito que ela gosta em cima do beat e fini O arco que ta ritmando, vem nesse ritme Vem ta cantar buceta em mim, ta, toca você em mim Vem ta cantar buceta em mim, ta, toca você em mim RT que ta tocando, vem nesse piquezinho Vem tá cantar você tem mim Tá, tá com você tem mim Vem tá cantar você tem mim Tá, tá com você tem mim Ela joga na cara de pau Tá batido com cara de pau Ela joga na cara de pau Tá batido com cara de pau Ela joga na cara de pau Tá batido com cara de pau Ela joga na cara de pau Tá batido com cara de pau Arthur de AFC Vai RD, manda pra elas Aparentemente, ela gosta muito da gente Mas quem vem te olhando na minha cara Dizendo que não me quer por nada Mesmo conhecendo minha fama, ela nem deu pra sair Difícil negar minha proposta Fica puta que eu te buscar, gente Impressionante quando a Buda mexe Sou Mateus, pra eu voltar como merece Eu sei na dona, vou te pedir pra não parar Vai cabarana, joga no campo da tua mulher malandra Não sei por que tão me fora, tem que fazer Depois me para pra mim, vai cabarana Vou te pedir pra não parar, vai cabarana Joga no campo da tua mulher malandra Eu sei por que tão me fora, tem que fazer Depois me para pra mim Separa a minha cota, manda em dólar porcentagem Não precisa se apressar, muita calma nesse estado Se tu gosta de pular no colo, faz fã que ela quis tirar uma onda e se assustou com o Ticsonar Ele sacou de sua mulher a palavra e joga BM na pista Joga no Waze com que é a balada que o bote passa nas bandida Visionário atrás de baixo do boné Olha os visionários de trás do meu Juliette Coração gelado de trás do meu Jacaré Loucura ainda, suja o copo da Manteleche Hoje nós atacamos quanto a Pabela vive Hoje nós embaçamos quanto a Pabela vive Hoje nós embaçamos quanto a Pabela Sussão Eu vou botar pão no mundão, no mundão Vai Siliconado natural Lembra é só tchau, tchau, tchau O que tem é sarampirra Arthur é querido das bandida, neguinha é terror dos alemão Minha block gun tá firme quando eu aplico de rajadão Eu tô que tô, tô que tô de boa no meu plantão Mas tarde vai rolar baile e ela sai lá dos alemão Pra sarrar na minha quarenta bolada aí no meu AK Trovão Pode vim, pode vim, pode vim pirão É que dá pro gerente, não dá pro patrão Arthur de AFC Toma vapo, 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 vapo de ladrão Toma vapo, 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 vapo de ladrão Ip nessa aba gigante, na gocada de pentrão Ip nessa aba gigante, na gocada de pentrão Toma vapo, 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 vapo de ladrão Toma vapo, 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 vapo de ladrão Ip nessa aba gigante, na gocada de pentrão Ip nessa aba gigante, na gocada de pentrão Vem me dar um vapo, vapo, me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me taco, taco, taco Vem me dar um vapo, vapo, me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me taco, taco, taco Vem me dar um vapo, taco, taco Vem me dar um vapo, vapo, me leva pro teu barraco Vem me dar um vapo, me leva pro teu barraco Vem me dar um vapo, te estabil